Dançar Há um mistério que é igual à energia É um segundo igual à hora, igual ao dia O que será que se desprende de nós sem parar? Dançar, dançar é a arte de descobrir Que o movimento é a vida a seguir Marca-se o tempo sem marcar o passo Dá-se a mão transformada em abraço E o compasso desdobra-se em salto E o salto em suíço Dançar, dançar é o limite entre o corpo e o ar É agarrar sem prender nem tirar Marca-se a volta sem marcar regresso Dá-se tudo porque nada é excesso E a música é o tal segredo que ninguém sabia Há um mistério que está sempre à nossa volta Que faz mexer a alma e o corpo que se solta O que será que tem mais força que o mundo a rodar? Dançar, dançar é a arte de descobrir Que o movimento é a vida a seguir Marca-se o tempo sem marcar o passo Dá-se a mão transformada em abraço E o compasso desdobra-se em salto E o salto em sorriso Dançar, dançar é o limite entre o corpo e o ar É agarrar sem prender nem tirar Marca-se a volta sem marcar regresso Dá-se tudo porque nada é excesso E a música é o tal segredo que ninguém sabia Dançar Por 2 E o pessoal E B Entолет Se dar